Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje é ao vivar, senão vai ter vinheta, né? Porque tem muita gente que reclama da vinheta. Vamos lá, o título do vídeo é... Rodar de dia, tô fora. Por que que eu tô falando isso? Muita gente tem comentado no canal que o aplicativo não dá mais dinheiro, que tá horrível, quase não toca mais, tal... E eu sei que muitos motoristas rodam de dia, né? Na parte da manhã, né? Durante o dia todo, não rodam à noite. E eu pensei o seguinte, pô, vou rodar uma semana de dia pra ver como que tá. E eu comecei isso na segunda-feira agora, né? Ligando o aplicativo 6 horas da manhã e indo até 6 horas da tarde, 12 horas. Pra quem tá chegando no canal agora, eu rodo de 16 horas, meia-noite, de segunda a quinta. Sexta-feira eu rodo de 16 horas, viro. E de sábado pra domingo, viro na madrugada também. Domingo rodo até meia-noite de novo. Mas vamos voltar. Tinha dois anos que eu não rodava nesse horário. Durante o dia, né? E eu sabia que era fraco, né? Eu fui fazer um teste pra ver se continua fraco durante o dia. Geralmente, eu falo pra galera que quer rodar de dia, começa às 6 horas da manhã, vai até 10 horas, são 4 horas. Vai pra casa, desliga o aplicativo, vai fazer alguma coisa, almoça, descansa. Depois volta 4 da tarde, vai até 8 horas da noite, que são mais 4 horas, no total dá 8 horas de trabalho. Mas eu moro em Nova Iguaçu, na Baixada, né? A Baixada já é fraco de corrida. Muita corrida curta. E quando dá 10 horas, aí que para mesmo o movimento da Baixada. Então o que eu fiz? Liguei o aplicativo. O que eu tava fazendo essa semana? Ligando o aplicativo, 6 horas da manhã. Esperando aí, meia horinha e tal. 6 e meia, 7 horas eu já tocava alguma coisa. De casa mesmo, eu já saía, eu já pegava. E quando eu ia ver, 10 horas da manhã, eu já tava pro lado da Penha, do Centro, da Tijuca, da Taquara, da Barra. E ia indo, né? E 10 horas, eu paro de tocar em qualquer lugar. Só que aí, eu moro na Baixada. Não dá pra 10 horas da manhã voltar pra casa só pra almoçar e descansar. Eu continuei trabalhando, rodando, até as 18 horas. E chegava às 18 horas, cento e poucos reais. Bruto. Porra, pra mim não dá. Eu tô fora de rodar de dia novamente, né? Só foi um teste que eu quis fazer. De repente tinha começado a ficar bom, né? Eu não sei. E também pra... Acreditava que não. Mas como a galera tava reclamando muito, realmente, é uma bosta. Agora, quem mora na Zona Norte ou Zona Oeste, é até viável. Por quê? Pode estar perto de casa. A Baixada que é distante de tudo. Mas às vezes o cara mora na Vila da Penha, tá ali pertinho, rapidinho, chega em casa, descansa, 10 horas da manhã que eu tô falando. E almoça, volta 4 horas da tarde, 8 horas da noite, para de novo e beleza. Agora, quem quer fazer 100 reais líquido todo dia, é vantagem, é viável rodar. Para mim não dá. Eu tenho que fazer 200, né? No mínimo eu tenho que fazer 200 brutos, mas eu saio de casa pra fazer 200 líquido. Pra fazer 200 líquido eu tenho que fazer uns 260 brutos, né? Pra tirar uns 60 reais mais ou menos que eu gasto de GNV, e sobra 200, né? Isso eu tô falando durante semana, de segunda a quinta. Porque sexta e sábado, domingo é outra parada, né? O faturamento dobra quase. Às vezes mais que dobra, né? Então foi isso, me desprogramou todo. Eu sou de gravar vídeo 8, 9 horas da manhã. Eu não fiz nenhum vídeo essa semana por causa que me desregulou torto. À noite eu não gosto de gravar. Caraca, eu tô fora, né, galera? Agora é isso. Quem tá começando agora com o aplicativo, não adianta querer achar que durante o dia vai fazer 300 reais, 250 não. Vai fazer 100 e pouco. O que é fazer valores maiores é de 4 da tarde até meia-noite rasgando, né? Eu tô descendo agora, ó. Hoje já mudei meu esquema, que hoje é sexto. Falei, tô fora de rodar de dia, né? Já me programei ontem. Pô, ontem eu rodei pra caraca. Fiz 137 reais durante o dia. Tô fora, meu irmão. Ó, são 2h35 agora, né? Eu pretendia ficar online 3 horas lá no centro da cidade. Eu tô na duta, no final da duta. Tô pegando a Brasil aqui agora. Eu vou ficar online umas 15h30, mais uns 40 minutos pra chegar lá embaixo. Ainda vou parar pra abastecer. Então é isso, né, gente? Rodar de dia. Eu tô fora. Quem quer fazer seus 100 líquidos? Pode rodar que vai fazer, né? Só que quem quer fazer valores mais altos é de tarde pra noite, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, galera, que eu não postei vídeo essa semana. Foi devido a isso, né? Mas agora vai ficar tudo regular que eu vou de novo rodar só no meu horário. Foi só uma semana de teste, né? Se tivesse bom, continuaria. Mas como não tá bom, minhas contas não vão ser paga dessa forma. Tamo junto. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.